E aí, manos e manas, beleza? Aqui quem fala é o Denis, estou trazendo mais um vídeo do canal e, rapaziada, de volta com a série Tell King, mano, e é isso aí, mano, de volta aqui pra essa cidade maravilhosa do Tell All King, mano E eu acho que a arma mais apelona do jogo é essa daqui, mano, eu acho Bom, rapaziada, esses últimos episódios aí, a gente, vocês estão ligados, mano, vocês estão acompanhando, vocês estão ligados aí A gente meio que nos esbarramos com um novo possível oponente, mano Sim, encontramos um robô, mano, eu tô um pouco preocupado com ele, porque ele parece ser bem apelão, tá ligado? Dito de início, parece que ele é resistente, tá ligado? E vai me dar trabalho, possivelmente a gente vai se enfrentar, mano Não sei se vai ser por agora, porque eu já fiz alguns episódios aí e um deles ele tava parado, mano Não sei, tá inacabado, mas vocês viram como um soldado testado foi, né, mano? Ele tava lá inativo e tudo mais, quando a gente pensou que não, tava lá ele pra nos enfrentar, mano Então, hoje, eu vou tentar comprar algumas paradas pra um possível ataque dele, tá ligado? Então, vamos lá, mano A rapaziada, antes de começar aqui a comprar os negócios, mano, eu quero agradecer todo mundo que tá apoiando o canal Mano, tá incrível, velho, tá incrível, tô gostando muito de trazer episódios Cara, eu nunca imaginei que ia dar tanto feedback tão bom, velho, na moral, velho, a galera tá se inscrevendo, tá curtindo, tá compartilhando demais, mano Tá assistindo, velho, isso é muito top A galera tá comentando, velho, tá ajudando, a galera tá engajada demais com os vídeos, mano Isso é muito bom, rapaziada, então muito obrigado a todo mundo que tá apoiando o canal Valeu, rapaziada, vocês são foda E vamos lá, mano, que cês tá ligado, né, que coisa boa Sai do teu All King, mano, vamos lá Sériezinha massa, vamos comprar algumas coisas, mano Tem M4 zona aqui, que eu acho que é essa daqui Ó, ela é até barata, mano Ó, tem essa arma também, que é a MK47 É 47, não, MK47 Munante, munante Mas peraí, mutante, né, dinossauro, velho, é mutante, mano Mutante, só não tem o E no final, mano Não sei nem se tem, mano, eu sou analfabético, rapaziada Vamos lá, vamos fingir que isso aqui não aconteceu, tá ligado Eu vou comprar uma, duas, três granadas da super, hiper, mega, apelona, mano O que é que eu tenho que comprar? Eu teria que comprar um pouco de kit médico, rapaziada Kit médico, peraí Munição de energia, isso aqui não tem nada a ver com rolê, mano É, vamos falar aqui com ele de novo Que eu vou ver se não, ó Até a gente tem isso, isso aqui é kit, rapaziada Esse negócio de chocolate aqui é kit, mano Cês não tão ligado Eu tenho a gasolina também no inventário Eu não me pergunto de porquê Foi porque eu vi anúncio, mano Porque esse jogo não dá gasolina, tá ligado Então foi anúncio Então vamos falar com o post, mano Vamos ver se vai dar B.O., mano Que eu já tô com kit Mas antes eu vou entrar aqui de novo Pra ver se tem mais kit daqueles amassantes, mano Só tem pílulas Deixa eu ver Pá, kit não tem, velho A não ser que eu tô já muito cego pra não ver, mano Mas eu não tô vendo kit aqui, não Beleza, deixa eu ver isso aqui Pílulas Pílulas cerebrais, é isso, mano? Cerebra... É, pílulas cerebrais, tá ligado Não sei, não sei não, mano Deixa eu ver o que faz Vibração Discurso Enfim, mano Não sei pra que serve, mano Vamos voltar aqui, né E me envolvi numa parada que eu não entendi, mano E eu me buguei tudo agora É uma coisa esquisita, mano, tá ligado Eu já não sou inteligente, mano Aí me buga tudo Beleza, vamos ver se não tem nenhum item por aqui Porque o último episódio eu achei um item Mano, isso aqui parece um ouro, velho Vamos falar logo com esse homem aqui Vamos falar com o Póstomo Vamos ver qual vai ser agora Parece que eu vou encerrar por hoje, mano Parece? Vamos ganhar duas gasolinas, hein Ótimo Como eu disse antes É... Aqui está alguns recipientes para você Então... Recipiente com combustível É isso aí Foi nossa recompensa por isso, né A gente foi lá ajudar o cara E ele recompensou a gente É... Eu também preciso de alguns equipamentos de carro É isso aí que a gente está falando ou não é ele? É ele Então eu também preciso... Eu preciso de alguns equipamentos de carro E então acho que eu vou... É... Desaparecer por um tempo Beleza Então ele vai dar uma sumida, né Ele vai mexer com o carro, os equipamentos Então ele vai atrás e vai sumir por uns tempos Claro, diga Vai para a extração, a extração, mano A estação de trem, beleza? Então vai para a estação de trem Eu fiz um negócio com... Com um soldado lá Ele vai dar algum... Algo em troca, é... De um serviço Então beleza A gente vai pegar alguma recompensa por algum serviço que ele fez, mano Equipamento do carro Então isso é... Olha, nós que vai atrás, mano O que é isso? Não entendi, mano Ou eu li alguma coisa errada ou eu sou burro Mas eu não estou entendendo, não estou entendendo, não Eu estou trabalhando nisso Então equipamento de carro Equipamento do carro, mano Tem que ficar ligado nisso aí também Porque... Às vezes uma palavra que eu falo errado Eu já perdo o contexto de tudo, tá ligado? Peraí que tem um negocinho de presente aqui, mano Ó Ah, o tanto de munição de arma de energia, mano Eu vou guardar, velho Vou ganhar munição de arma de energia aqui, mano Eu vou guardar, rapaziada Porque vai que dá dinheiro Ou que eu vou usar Mas beleza, rapaziada Vamos lá, vamos lá Na estação de trem Vamos pegar alguns equipamentos de carro aí Já tem um encontro de começo De começo não No final pode ser, mano Mas eu vou contornar aqui De começo não dá Não dá régui você Tipo, você fazer encontro aleatório, tá ligado? Uma pessoa não se esquece De fortalecer no like aí, beleza? Ajuda demais, mano Que vocês estão ligados Vocês estão ligados 15% de movimentação, é isso? Dinossauro, mano Olha lá Olha lá o homem ali É o homem É ele ali, mano Mas antes O que é que eu faço aqui? Ah, aqui é um posto agora, rapaziada Um novo posto aí, velho Olha isso, é tipo uma cidade agora, mano Falar com um soldado Eu ia falar com um soldado aqui? Pera aí Tem muita gente aqui Nossa, isso aqui Eu tava cheio de mandoleiro, mano Mano, você bota fé Que foi eu que limpei isso aqui tudo, velho É sério Eu sou o melhor do mundo, cara Mano, esse jogo Eu sou o melhor do mundo, velho Olha isso, rapaziada Nossa, agora, ó Barraquinha foda, mano Aqui, ó Centro de médicos aqui Atendimentos médicos Achei se dá pra subir na corda, mano Que o jogo é sem física Vamos ver Ah, acho que não vai dar não, hein Achei que dava pra subir na corda E subir no negócio Mas beleza Vamos falar com o soldado logo Vamos pegar uns bagulho aqui, tá ligado? Do que você precisa, civil É, o posto me enviou Ele disse que você tem algum Algo É Tem algo para ele, beleza Então enganchei aqui Mas tá tranquilo, mano Então não tem um Nenhum no momento Mas você É Mas se você completar Algum dessas tarefas É Atribu Atribuídas A mim Vou Preparar Um pacote Para o poste, mano Beleza Então estou trabalhando nisso Beleza Então a gente vai fazer um negócio Em troca do trem, né Enfim Ok Carregue Os caixotes Do caminhão Para a Para a barraca Do outro lado Então é isso aí, mano Então vamos carregar Né Carregar Caixotes do caminhão Para um barraco Do outro lado Do bagulho, né, mano Vamos lá Sim, vamos lá Vamos tranquilo A gente só vai carregar Umas caixas para o outro lado Do caminhão para o outro lado Tá ligado? Para um dos barracos, rapaziada Parece ser simples, né, mano Mas vamos lá Do nada Ó Eu me perdi tudo aqui, mano Pega a caixa Eu peguei as duas de ver, mano Sou o melhor do mundo Então é no outro barraco aqui Aí, ó Realmente no barraco, mano Coloque os caixotes Beleza, vamos lá Coloquei Vamos mais uma vez, né Uma vez também Seria pai demais Não, só foi um, velho Já carreguei Falar com ele de novo aqui Como está? Pronto Foi moleza Eu sou o melhor do mundo, cara Bom Também preciso de matar Alguns zumbis Atraímos eles para o Para o hangar E bloqueamos a entrada Você consegue liberar Você consegue lidar com isso? Beleza Então é isso Eu sou um civil, né Ele está mandando fazer uma parada Muito difícil, mano Então ele me chama de civil Depois me dá uma tarefa Super, hiper, mega Complicado, mano Mas enfim Beleza, beleza Estou trabalhando nisso Então a gente vai ter que limpar A bagunça que ele fez Ele deixou alguns zumbis, rapaziada Na estação de trem ali Naquela partezinha ali No hangar, tá ligado? De trem Não sei, mano Dinossauro ali E a gente vai lá Ele bloqueou os negócios Tá vendo? Eles estão presos Bloqueou os zumbis lá dentro Aí eu vou só limpar aqui Já está tudo perfeito, mano As armas tudo certinho Ué Aquela ali não morreu direito, não, velho Consegui, velho Falar com o soldado Beleza Vamos lá no soldado de novo, mano Rapaziada Gostei dessa missão Tá ligado? Essa missão pertinho Tá ligado? Gostei, velho Acho da hora Vamos falar com ele de novo aqui Só vou passar no ponto de objetivo aqui, mano Falar com ele de novo Esclarecer os trem E pegar meus recursos aí Que eu estou esperando, mano Você está me enrolando demais Beleza, então É o soldado da estação de trem, beleza Você conseguiu? Pronto, foi moleza Tranquilo Bem, você é muito Você é muito bom nisso Tem um trabalho especial Nossa, de novo, irmão Especial para você É Outra limpeza Você pode lidar Você pode limpar O banheiro Caralho Ah, não Não é possível O cara está vendo Eu sou faxineiro não, irmão Na moral Sem problema Já tenho um pouco de experiência nisso Beleza Vamos lá, mano Limpar banheiro, né Sou um super, hiper, mega Cara que trabalha em tudo, mano Eu sei Eu sei trabalhar em tudo aqui, mano Não tem o que fazer, não Eu sou o melhor do mundo aqui Mano, eu vou limpar banheiro, irmão Vou em banheiro, tá ligado? Consegui o recurso, o bagulho O cara está Mano, ele está se aproveitando, tá ligado? Porque eu sou burro Aí ele está falando Vou fazer as paradas Vou deixar isso aqui tudo em ordem Para depois ele me pagar Dois trenzinhos, tá ligado? Tipo, duas paradinhas Nada a ver Fica vendo, mano Fica vendo Vou limpar o banheiro agora, mano Eu sou o melhor do mundo Eu estou falando, ó Beleza Tá tudo belezinha aqui Falar com o soldado Ainda bem que eu sou um, né, velho Eu só sou uns 15 Falar com o soldado de novo Vamos ver se ele vai me enrolar de novo, mano Não fazer Agora ele vai mandar eu passar um piso aqui Tirar esse trem daqui com a mão E botar no outro trilho ali Fica vendo Fica ligado, rapaz Vai ser isso aí, mano Vai ser isso aí, tenho certeza Nossa, mano O cara está falando Nossa parada, nada a ver Você conseguiu O piscão concluído Beleza, vamos lá O pacote está pronto É isso Você aliviou o meu dia O meu dia Caramba, que bagulho esquisito, mano Aqui está um pouco de munição Obrigado Então ele deu recompensa aí E agora ele vai A gente vai pegar o que a gente vai pegar Pegue o equipamento Um equipamento Aqui o equipamento do posto, mano A gente poderia ter pegado E cair dado no pé, né, velho Mas, enfim O jogo não permite Missão foi concluída, rapaz Conseguimos concluir Alguns objetivos aqui Foi interessante, mano Gostei Bem top, tá ligado Olha, tem uns barrios aqui Ainda ficou, mano Feu não, viu Deu dano em alguma coisa, velho Feu não, mano Eu juro Explodiu sozinho, velho Beleza Vamos voltar agora, rapaziada Que o bagulho ficou interessante Consegui concluir Os negócios que pedi aqui Foi uma missão tranquila, mano Gostei pra caramba Se você tiver gostado também Não se esquece de deixar seu like Mano, é muito importante Pra ajudar o canal E muito obrigado Se você assistiu até aqui, mano Então valeu Obrigado por acompanhar Esse bagulho aqui Esquisito que aconteceu, mano Interessante, né, mano Foi boa, foi boa Gostei, mano Passar aqui no comerciante De primeirinha, mano Pra ficar tudo suave Vender os recursos Olha, não vale a pena Um conto Olha, quatrocentos Ah, mano Pelo amor de Deus Melhor o cara guardar as paradas, mano Nem compensa vender Não dá nem pra sete conto Nas munição pra vender, cara Jogo troll, irmão Beleza, de resto tá GG, né, mano Tá GG, tá GG As granadas super, hiper, mega aqui E é isso, mano Vamos falar com o posto, mano Conseguimos pegar a entrega dele Show de bola, mano Sai do meio, irmão Eu preciso falar com o posto, mano Não tem como você acabar aí Pra eu falar com ele Eu vou falar aqui Não quero saber nada Você conseguiu, pronto Foi moleza Então a missão foi concluída Aqui é mais Mais paradas do que paradas, né Então depois eu pego Aqueles paradas ali, rapaziada Esses negócios aqui, ó Tipo, vai ter um próximo diálogo Então no próximo episódio A gente resolve isso daí, mano Lembrando Não tô fazendo um vídeo longo ainda Com dois episódios ainda não Porque demora pra caramba De salvar No mobile é difícil editar, tá legal Fica bem complicado Então espero que você esteja gostando Dos vídeos aí Muito obrigado Se você assistiu o vídeo até aqui, mano Valeu Comenta alguma coisa aí, mano Assisti até o final Número 2, sei lá E é isso aí, mano Muito obrigado Tamo junto Valeu é nóis Fui E até o próximo vídeo, rapaziada